A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou nessa última quinta-feira, dia 28 de abril, ato cívico para celebrar os 89 anos da histórica travessia de João Ribeiro de Barro sobre o Atlântico Sul. A cerimônia ocorreu às 8 horas da manhã na Praça Siqueira Campos, onde está o Monumento ao Aviador que cruzou o Oceano Atlântico a bordo do Hidroavião Jaú em 28 de abril de 1927. A solenidade contou com a presença de grupamentos do tiro de guerra, com alunos da Rede Municipal de Ensino e demais autoridades. João Ribeiro de Barros, jaulense, foi o primeiro aviador brasileiro e o primeiro das Américas a realizar um voo transatlântico sem escalas. Voo transatlântico sobre o Oceano Atlântico, ele sem escalas voaria sem paradas. Isso seria um feito meritório para toda a América. Ele conseguiu, com todos os percalços que se poderia enfrentar, com oposição no próprio país, com o presidente da época, Washington Luiz, oposição de figuras políticas da época. Ele quis levar o nome de Jaú mais alto e conseguiu. Daí batizando o seu avião, reconhecido internacionalmente que ele foi o primeiro aviador das Américas a realizar esse voo. É de extrema importância também hoje, Jaú está mostrando, tanto para as crianças, a importância dele fazendo esse ato cívico. Sim, é muito importante porque o ato cívico recorda aos cidadãos jaulenses mais do que meramente o voo, mas a fibra, a resistência, a determinação e a força na importância de um sonho, como representou João Ribeiro de Barros e como você bem colocou. Isso deve ser muito valorizado, sobretudo, às crianças, para que as crianças se espelhem na força de um ideal. O secretário de Cultura e Turismo de Jaú, André Galvão, destaca. A importância de lembrar a atitude dele diante do desafio, a atitude de coragem, determinação, de ousadia, que são as marcas do povo de Jaú, o paulista e o brasileiro. E o senhor assumiu há pouco tempo a secretaria, né? Quais são os seus projetos? Nós sabemos que tem muito pouco tempo agora para o final do ano. Como que está o trabalho? Quais são os projetos? É manter os projetos que vêm sendo desenvolvidos, que alguns foram, inclusive, iniciados na gestão que eu fiz em 2009 e 2010, e avançar no fundo de cultura, lançar os editais para que os artistas possam apresentar os seus projetos e dar mais densidade ao processo cultural na cidade de Jaú. Quando você faz gestão pública, você faz para a cidade, não faz para o partido ou para aquele grupo que está no poder. E eu sempre me pautei dessa forma, com interesse público de cultura e turismo acima da ação. Por isso que acho que Jaú tem tido a sorte de ter bons secretários, o Amir fez um belo trabalho, a secretaria está organizada, e a gente vai dar continuidade e ampliar, potencializar aquilo que é importante e que pode colocar Jaú num patamar de referência na cultura para o Brasil. Jaú num patamar de referência na cultura para a cidade, não faz para a cidade, não faz para o Brasil.